Olá a vocês, bem vindos a mais um vídeo. Obrigado. Estou no Parque Verde da Minha Grande. Estou no Parque Verde da Minha Grande. Já não vim cá desde o estado de emergência. Por isso eu tive saudades do Parque Verde, dos pardos. Como podem ver, comecei a firmar aqui porque a raba está... Foi cortada há pouco tempo. Como podem ver, está certinha. Foi cortada há pouco tempo. Obrigados, bem vindos a mais um vídeo. Está um lindo dia. Está um lindo dia hoje. Olha, olha, olha. Vai aterrado, vai aterrado, vai aterrado. Aterrou! O avião vem, acerta, acerta, acerta. Fecha a pista. Então vai as partes, olha. E está o outro. Dá livre. Obrigados a mais um vídeo. A bateria é que tem dois testes, não dava muito. Estou acabando com a câmara de firmada. Está um lindo dia. Não é acabado, não acabou, nada disso. Para bater com a tecnologia. Para bater com a tecnologia tem que fazer vídeos. Para depois, para fazer o outro modo. Tudo vai ficar bem, força para todos. Não desanimado. Vamos ficar todos bem e tudo vai ficar bem. Força para todos, não desanime. E tudo vai correr bem, graças a Deus. Temos aqui os patos, olha aqui. O pombo, está aqui. Depois daqui em princípio vou buscar comer o McDonald's. E vou comer a casa. Ainda não quero comer lá ainda. Não é por nada. Tudo desinfetado de quê? Mas eu quero ir comer a casa. Para comer descansadinho. Olha, eu acho que é tão grande. É um cis, não. É tipo cis não é o mesmo cis. Estão a ver, é bonito. Tão lindo dia para comer também. Não podia ir para a playa, mas como não liga a playa. E vim os poucos meninos mais na playa, mas pronto. Vou vendo, vou vendo. Como podem ver, tão lindo dia. Pede desculpa, a vira, eu sei que fica desfocada a imagem. Pede desculpa. Tão lindo dia. Como podem ver aqui, o jardim, olha, feitinho. Está muito bom, olha. Está um dia muito bom. Como podem ver, estava calou, mas agora está fresco aqui. Veste, não está aqui o pato. Porque antes de filmar ainda um bocado do pato, o pato quase vim na, quase vim na... Estava destino no teramóvel, a pôr uma fotografia. E o pato quase vim... O teu prédio estava a ir mesmo a pé de mim, senão tinha-me mordido. Não morderam aqui ainda. Gosto de vim cá com os patos. Está muito bonito, olha. Como podem ver. O pato verde também é grande. Já não vim na cá desde o estado de emergência. E... Olha, está aqui uma coisa que nem o vi. Desculpa. Está aqui o pato de ganso. Vamos lá ver. Ele já estava ali atrás, ele veio para aqui. Vamos lá ver. Olha os tipos de canso. Estão a ver. Estão aqui os patos de ganso. Olha. Eles foram para lá, não vêm onde está às minhas agora. Não quiserem ver atrás de mim. Mas não para bem onde está às minhas patos de ganso. Estão a podem ver. Estão a ver aqui. É bonito. Estão a dia bonito de se ver hoje. Os patos de ganso. Então, quando vêm, estão de mim e não vierem. Eu vou para aqui, para que vocês tenham a vontade. Estão a ver? E para a Terença? Estão a ver? E para a Terença? Estão a ver? E para a Terença? Gosto de ver os Patserença. Está aqui. Um pouquinho mais. Aqui estão mais. Patserença, como podem ver. Estão aqui vários Patserença. Aqui vários Patserença. Aqui estão lindis. Como vocês podem ver. Estão a ver? Estão vários Patserença aqui. Mais pessoas aqui também. Estão a ver? Deve ter vindo da escola ou assim. Estão aqui várias pessoas. Estão um lindo dia. Estão um lindo dia para estar aqui. Não, não está calor nem nada. Estão um dia bonito. Obrigado por todos os gostos de este meu vídeo. É para fazer com a tecnologia. É bonito ouvir o som da Ana Tereza. É diferente sair de casa para a pessoa sair de frente. Estão a ver? 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 Vamos ver, olha aqui o cisne. Olha aqui o cisne. Está aqui o cisne. Aventou o voo. Aventou o voo. Vês quando avanta um voo. Era esse que aventou o voo. Vamos ver. Estão aqui, como podem ver os potes. Estão aqui vejo pessoas. Estão sentados. Vamos ver que é a maneira. Olha várias pessoas. Aventou o voo. Aventou todas as pessoas. Está aqui perto da Marina. É bom para estar aqui. É bom para vir. Estar com a sua família. Está aqui mais pesquinha agora. Está bom. Faz vídeos mais para voltar com a tecnologia. É obrigado a quem gosta dos meus vídeos. A quem assiste aos meus vídeos. Para... Para... Para meu YouTube. Para crescer um bocado pesco. É falar daquilo que eu gosto. Não sei muito falar. Sou uma pessoa mais calada. E no vídeo. Tenho que falar no vídeo. Para vocês terem a minha companhia. Mas assim depois não tem companhia. Resoli. Obrigado. Há uma coisa ali em cima estava ali um acidente. Um carro tendo em conta a rotonda. Não percebi bem. Ali daquele lado eu vou até aqui. Vamos ter outro sítio. Vamos ter os potes aqui. Para atentar os potes. Eles não... Não... Não estão para aí. Não estão para os desustos. Vamos lá ver. É impossível. Lembrei-me agora. Mas a minha ajuda não vai dar. Está a 6 minutos aos 12. Está chegando em conta. Para não... Eu... Faço vídeos de 12 em 2 minutos agora. Obrigado a todos por ter este meu vídeo. Por quem está assistindo. Por faz... Ou por completo. Obrigado. E peço que... O juro foi indo a prazer. Tenho aí um vídeo que estava aqui. Um rato uma vez. Aqui. Ia para ali. Vinha para aqui. Mas agora não está. Obrigado por ter este meu vídeo. E temos aqui na Minha Grande. Mas... Invescível já não está no carro. Para menos... Para menos daqui. Isto é o bombeiro da Minha Grande. Como podem ver. Estão a ver? Minha Grande. Bombeiro já. Está aqui. Está aqui baixo já. Estão a ver? Estão a ver? Estou a ver. Estou a ver um beijo da Minha Grande. Está aqui deste lado. Aqui fica as um beijo. Aqui vem um carro. Não vejo? Está um parque pago. Mas é um parque sem ser parque ali a tarde. Não meti o meu. Escurso. Boa no parque pago. Vem vendo alternativas. As vezes mete menos alternativas dos parques sem ser parques. Obrigado mais uma vez, mais um vídeo, é mais uma pequena brincadeira para apertar com a tecronizia, tem que se fazer vídeo, tem que se apertar com a tecronizia, tudo bom para todos, tudo vai ficar bem, não desanimem, vamos ficar todos bem, ali estava fresco, aqui já está calor, ali estava fresco, o que está fresco, estão a ver, o que está fresco, aqui já está calor, não, já foi embora, era um carro que estava ali, já foi embora, era um carro que tinha batido com a tal rotunda, não sabia como é que fez aqui, uma repriga nova, ao invés de travada ou salou, não sei o que é que se passou aqui, mas aqui um carro bateu com a tal rotunda, estão a ver aqui, estão os bombeiros aqui, ali o parque de violão da gente veio, estão os bombeiros voluntários da Marina Grande, está aqui, obrigado a todos por mais um vídeo, e pede desculpa para o meu filho, eu digo que ofenda, não é para ofender ninguém, é nada, é só para apertar com a tecronizia, para mostrar os filhos daqui, vou passando a passadeira, como vocês podem ver, não vem ninguém, eu vi, agora vou ver desse lado, e também não vem ninguém, e vamos lá, e foi aqui que a repriga foi, não sei como é que era que era, foi um carro, eu só vi um carro, com duas reprigas, ali dia, só vi um carro, desculpe, e foi aqui, como podem ver, estão a ver, foi aqui que a repriga bateu, não sei o que se passou, acho que foi quando está aquele muro, estão a ver, a cidade está sempre corre, estão a ver, bateu aqui, não sei como é que fez, olha a Terresa ali, olha a Terresa ali, olha a Terresa ali, olha a Terresa ali, doido, olha a Terresa ali, nós vimos o Pedro, aaaaaaah, olha a Terresa ali, ah, pede desculpa, pede desculpa se eu venho agora, é bem, é para bem cá, para sair de fronte, mas aqui o carro, olha, como podem ver, bateu aqui uma repriga na rotunda, como eu estava dizendo, não sei para que... como é que ela fez, mas bateu aqui, olha, como podem ver ficado, aqui, o que já passou, hein, e bateu aqui, não sei como é que fez, Estão a ver? Foi aqui. Quando eu vim a chegar de carro, vim por aqui, vim dar a volta lá acima, gostinho de dar a volta lá acima. Vim por aqui e bateu ali, veio ter de bater aqui e ir aqui, é ver que estava distraído. É ver que tinha a catar pouco tempo alguma coisa. Aqui, aqui é os bombeiros. Intermace Marina, eu estou no Intermace de Pataias. O bombeiro então tem Intermace de Pataias, Intermace das Casas da Reina e Intermace de Alcabaça. Obrigado a todos que participam Intermace de Pataias, quero agradecer. É com o Bruno, ao padrão do Armazém de Reposição, quero agradecer. Tudo vai ficar bem, tudo bem, tudo bom para todos e tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem. Era mais ali. Estão a ver as terras ali já passarem, que espetáculo. Os bombeiros estão a agradecer. E o Intermace de Pataias também apoia os bombeiros de Pataias. E o Intermace de Alcabaça também apoia os bombeiros de Alcabaça. O das Casas não sei, mas deve apoiar os bombeiros das Casas. Intermace Les Musqueteurs, Grupo Français. Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver carros antigos já dos bombeiros? Olhem aqui. Carros antigos já. Está aqui o tanque dos bombeiros. Obrigado a todos por mais um vídeo. Tudo bom para todos. Tudo vai ficar bem. Não desanimem. Tudo vai ficar bem. Tudo bom para todos. Vamos ter precaução. E não vamos ter o do coronavírus, mas sim, vamos ter precaução. Tudo bom para todos e obrigado por mais um vídeo. Obrigado. Tudo bom. Obrigado.